3, 2, 1, 0, 0 É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games E pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar de promoção na PSN Ainda é bem cedo e o Katsu já tem que sair para trabalhar Mas estava dando aquelas piadas aqui na PSN de Portugal E entrou uma nova promoção hoje, dia 2 de fevereiro de 2022 Que vai ficar ativo até o próximo dia 16 de fevereiro de 2022 Os itens ficam até o dia 17 na madrugada, mas o banner até o dia 16 Então o nome da promoção é a escolha dos críticos E a promoção da semana vai ser a Guardiões da Galáxia com 40% de desconto Se você olhar na PSN do Brasil, ainda não tem banner Ele deve entrar ali em torno de 1h da tarde E como vocês sabem, eu tenho que sair para trabalhar Só vou poder fazer o vídeo com a promoção completa Ali no início da noite, umas 8 horas da noite, sai o vídeo com a promoção completa Mas vamos só dar uma passada rápida aqui Porque os preços estão todos em euro Então não tem muito como a gente avaliar Por exemplo, a gente já observa que tem os Assassin's Creed Valhalla Escolha dos Críticos geralmente são jogos mais conhecidos O Kena vem na promoção Vamos dar uma olhada aqui na PSN do Brasil Se ele já está com desconto aqui também Acredito que sim, já está com desconto 150 reais Ainda acho um preço caro para o Kena Mas muita gente procura esse jogo Temos aqui o Tales of Arise Outro jogo bem interessante Também com pouco percentual 30% de desconto Pelo menos aqui em Portugal O Sekiro, eu vi ali o Sekiro Vamos ver se ele chegou em um preço aceitável É um jogo que nunca baixa 137, 50% de desconto É um jogo que dificilmente ele baixa Os Assassin's Creed, Odyssey, Marvel Avengers Esse sempre vem mesmo em promoções O The Witcher também sempre em promoções Deve estar bem barato 80% de desconto O Star Wars também O Fallen Order está na promoção Crash Alan Wake também volta com 20% de desconto Ele já teve nessa mesma faixa das últimas promoções Bem, tem muita coisa O Watch Dogs Legion também Com certeza vai baixar bem Até porque Foi um jogo que foi bem polêmico Já praticamente foi Foi bem consertado Eu testei, gostei do jogo Mas o jogo não foi muito bem Infelizmente Resident Evil 7 É um baita de um jogo O Village também deve estar aqui na promoção O Immortals Fenyx Rising também É um bom jogo Essa coletânea do Batman Sempre vem barato A Plague Tale Eu não sei quanto que está aqui Mas é um jogaço A Plague Tale A Plague Tale Sempre vale a pena Estou fazendo uma ginástica aqui R$50,49,87 Está no baita preço Temos 14 páginas Bastante coisa do The Sims também Na promoção O que mais nós temos? O Tribs vem na promoção também Deve de tal que é uns R$60,70 Vamos ver aqui É um jogo que eu tenho interesse também R$64,67 Um bom preço Ou seja Se você procurar na PSN do Brasil Já está com os descontos Já estão com os descontos Os jogos Contudo O banner só vai entrar ali Em torno De uma hora da tarde Mas 8 horas eu trago o vídeo Com a promoção completa Sem falta para vocês O Ace Combat 7 Deve de ter voltado No menor preço Que ele teve É um jogo que Eu curto bastante Acho bem legal Ace Combat Vamos dar uma olhada rápida Nele aqui também É Não entrou tão barato não Está um tanto quanto caro Bastante coisa Do The Sims O Kingdoms of Amalur Também volta aí Na promoção Ele que foi dado na Plus Depois que ele foi dado na Plus Ele entrou em todas As promoções A coleção da Blizzard E um pouco mais de coisa aqui Bem Se eu pudesse Eu parava aqui Ficava aí Fazendo esse vídeo Com mais detalhes Para vocês Mas eu tenho que sair Para o trabalho Mas compromisso Hoje até o final do dia Umas 8 horas Da noite Eu trago o vídeo Com essa promoção completa Com uma análise mais calma Com os preços todos Em reais Porque aí é quando vai sair Para a gente Os preços Infelizmente Não sai de Passed Price Nem Passed Deals Eu ainda tenho A informação dos preços Mas daqui a pouco Sai lá também Então Vídeo rápido Só para mostrar para vocês A nova promoção Que vai ser Escolha dos Críticos E também A Guardiões da Galáxia Promoção da Semana Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like Hoje sai mais vídeo Também de jogos da Plus Imagino que em torno De 10 horas da manhã E 8 horas da noite A gente tem o vídeo Com a promoção Escolha dos Críticos Completo Se curtiu Não esquece do like Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu E fui galera Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri